Por que dEle, por Ele, para Ele são todas as forças Por que dEle, por Ele, para Ele são todas as forças Por que dEle, por Ele, para Ele são todas as forças Por que dEle, por Ele, para Ele são todas as forças A Ele agora, a Ele agora, a Ele agora A Ele agora, a Ele agora A Ele agora, a Ele agora A glória, pra sempre haver Com profundas liberas Por que dEle, por Ele, para Ele, para Ele Com profundas liberas Com profundas liberas Com profundas liberas Seus juízos e seus caminhos A Ele agora 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 Amém. 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 Amém.